Bom dia, foi um jogo muito importante, a gente precisava dessa vitória em casa. E com a ajuda do torcedor foi muito bom, senti essa sensação de novo, de ter a torcida presente. Então essa vitória veio com muito trabalho, muita força, muita dedicação e agora é pensar jogo após jogo. Agora temos o Vila Nova, é um jogo importantíssimo, é o primeiro time ali fora da zona, se eu não me engano, então temos que ir lá para somar pontos e não deixar eles distanciar. Sabemos que é um jogo importante, mas nossa equipe está bem formada e sabe o que vai fazer lá. Bom dia para você, Neto Veró, um grande abraço, eu fico em Paleta do Ibeca, na Rádio Jornal do Bloco do Adel. Neto, como você está se sentindo depois de sua saída do departamento médico, uma transição, um retorno à disponibilidade do treinador, o último encontro você teve a oportunidade, você acha que agora dá para encaixar uma sequência de jogos, até porque você tem qualidade técnica e pode ajudar bastante a Associação Desportiva, confiação, um abraço, sucesso. Bom dia, estou me sentindo bem, estou bem melhor, o ombro aduzerou, era um incômodo grande que eu estava sentindo, agora é tentar dar sequência e ajudar da melhor forma possível. o Luizinho tem feito um grande trabalho ajudando cada jogador aqui dentro, então estou à disposição para poder dar o meu melhor e sempre estar ajudando o Confiança a sair dessa situação. Bom dia, Neto Redor, aqui, Barroso de Maranhão, da FM Jornal. Depois dessa vitória contra o Sampaio Correia, o clima no Confiança melhorou e aí o jogador se empolga cada vez mais para buscar o resultado positivo. Um grande abraço e sucesso. Bom dia, então. Vitória é sempre boa, né? Ainda mais porque tinha um tempo que a gente não tinha ganhado o jogo e o time que está nessa situação que nós estamos, precisamos pontuar. Então, nosso clima é muito bom, só que temos os pés no chão. Sabemos que estamos numa situação difícil, só que também sabemos que temos condições de sair de lá. Então, essa vitória já deu um ânimo maior. Agora, tentar conseguir uma sequência aí para poder sair da zona o mais rápido possível e conseguir a pontuação que nos deixa na Série B. a Série B. O de casa, das tintas, tá precisando de mais cor, pode deixar que a gente descomplica e agilize o seu lado. E o melhor, envia pra tudo que é cano. Casa das Tintas, quem pinta, pinta aqui. Legenda Adriana Zanotto